Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Eu estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar que você esteja. Se você mora fora do Nordeste, fica aqui com a gente, que a gente adapta esse cultivo aí, tá bom? A gente dá um jeitinho e você vai ter um sucesso também, assim como a gente. Essa temporada de Falem Enópolis é maravilhosa. Essas daqui foram aquelas recém-plantadas. Plantei agora em vídeo. Olha, o vasinho está novinho. Pois é, e elas já estão assim, dando o ar da graça. Olha que coisa lindíssima. Está desabrochando. Quando ela desabrochar completamente, eu levo ela lá para a área de serviço para que vocês vejam. Não diferente dessa outra. Nós plantamos umas cinco, não foi? Vocês fizeram junto comigo aqui, ó. Muito bonitinha. Falem Enopse. É uma planta que todo mundo ama. Essa daqui é o Dendróbio rosinha que eu comprei. O Epidendro, desculpe. O Epidendro, eu não encontrei ele branco, mas encontrei esse rosinha. Comprei, acabei comprando. Mas Falem Enopse aqui desabrochando. Olha só. Pois é. Mas aqui embaixo também desabrochando. Falem Enopse por todos os lugares. Tem que tomar cuidado. Tem uma escada aqui no chão que a gente estava fazendo manutenção. Dendróbio anósmo passando. Mas eu tenho outro. Vocês sabem. O meu está lindíssimo. E eu vou trazer ele. Eu acho que daqui no próximo vídeo. Não sei. Não sei. Tem uma Majestade aqui, ó. Desabrochando também. Quando ela abrir completamente, eu levo para a área de serviço. A nossa lindona está ali, ó. Pendurada. Também temos outra Falem Enopse aqui. Ah, deixa eu mostrar essa daqui. Bonitona para vocês. Espera aí. Ó. Cadê? Dá para ver? Dá para ver? Dá. Dá para ver. Está desabrochando também. Muita Falem Enopse desabrochando. Vamos para a nossa área de trabalho para a gente fazer plantio. Daquelas plantas que chegaram da exposição. Aquelas coisinhas simples. Mas, como vocês leram aí o título do vídeo. Duas formas diferentes de plantar dendróbio. E nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, tá? Aqui, nesta tela, tem o número de WhatsApp para que você entre em contato comigo. Para comprar adubos e defensivos. Eu sou vendedor de adubos e defensivos. Ocasionalmente, eu vendo uma planta ou outra. E ficou baixinho o telefone. Não tem nada não. Vamos botar assim. Entendeu? Mas, é adubo e defensivo. Se você precisar de adubo para as suas plantas, para fazer com que elas floresçam, como é aqui no meu jardim. Você entre em contato comigo. Se você tiver com problema de coxonilha, fungo, ácaro, essas coisas. Entre em contato comigo que eu mando o produto para você. O freque pequenininho, tá? Muito pequenininho. É mais barato comprar comigo do que botar gasolina no carro. Pode ter certeza, tá? Se você mora na capital, então, ó. Desse tamanhinho. A gente vai dar um aviso. Aí tá. Aí tá. Vamos lá. Deixa eu dar aviso. Vou dar aviso, mostrar a floração. Tem muita floração. E tem dois plantinhos maravilhosos. Orquídeas vida. Cápsula. Tirar ou não? Ah, tá. Orquídeas vida. Ela mandou e vamos responder a pergunta dela e já vamos mostrar a floração. Então, olha só. A minha abraçávula tuberculata. Olha que coisa linda. Lindíssima. Essa planta tem uma característica. Ela só cheira à noite. E a unha escura, preta, é a que eu tava mexendo em terra, tá? Aí não tem como limpar mesmo. Olha a cor que fica. É assim mesmo. Não adianta limpar que amanhã suja de novo. Olha só a abraçávula tuberculata. Ela perguntou se a cápsula que ela faz, ó, se a gente tira ou não. Gente, isso aqui tem um inseto aqui dando show no meu quintal, tá? Tem várias plantas minhas com cápsula. Não sou eu não, que eu parei de fazer, porque agora eu compro o síndrome. Pra adiantar, né, o processo. Mas tem um inseto lá atrás. Essa moça fica lá nos fundos e ele tá danado fazendo. Ó aqui outra já, ó. Essa planta, ela cheira à noite pra atrair o inseto polinizador. E esse inseto noturno tá fazendo festa. Ó, vem abrir mais aqui flores. Mas aí a Orquídeas Vida, ela perguntou. Quando ela faz essa cápsula aqui, ó, se a gente corta ou não. Preste atenção. Informação, dica de cultivo pra você não esquecer nunca nem perder a sua planta, tá? Quando, de repente, você tiver uma planta nessa condição aqui e você achar, porque tem muita gente que acha que ela gasta muita energia, pode debilitar a planta, você corta ou não, eu aconselho, preste atenção, eu aconselho a você não cortar, tá bom? O que é que vai acontecer? Ela vai amadurecer e depois vai abrir e as sementes vão se espalhar. Vai que gruda aí nos vasos e nasce braçávula por todos os lugares. Eu aconselho a você não cortar, meu bem, porque é o seguinte, essa partezinha aqui, ó, onde tá a cápsula, essa hastezinha aqui, onde era a haste da flor, tem seiva aqui dentro, entendeu? Ainda tem seiva aqui. O que pode acontecer é você pegar uma tesoura que esteja contaminada com fungo ou bactéria e fizer aqui, ó, pá, aí você vai passar pra planta, tá entendendo? Porque ainda tem seiva, vai contaminar a planta todinha. Então, eu, se eu fosse você, eu não cortava não, tá? Deixa ela amadurecer, não vai fazer diferença não, ok? Não vai fazer diferença. A mesma coisa acontece, dica de cultivo, a mesma coisa acontece quando você vai fazer o plantio da sua falenópsis. Tá aqui a falenópsis, eu vou mostrar já a floração dela, ó. Aí ela só vai, essa planta chegou pra mim aqui agora, chegou com a haste, aí no momento de replantar tem muita gente que diz, olha, é assim, cada um tem um jeito de cultivar suas plantas, tá? É a minha forma de cultivo, que eu já venho fazendo isso há muito tempo e obtenho sucesso, mas isso não quer dizer que seja regra. Você pode fazer isso na sua casa, você pode trabalhar na sua casa da forma que lhe for confortável pra você, tá bom? Não é uma regra. Aqui, geralmente, eu não corto, por quê? A haste ainda tá verdinha, tem seiva aqui dentro. Se tem seiva, eu acho melhor você não cortar, porque se a tesoura estiver contaminada, vai passar o fungo pra planta inteira. A mesma coisa pra os... As pessoas fazem muito isso com o Denfall. Quando a flor vai embora, já que aquela hastezinha ali não dá cake, as pessoas vão lá e corta. Não corta. Se ela estiver verde, é melhor você não cortar. Espera ela secar, tá bom? Porque tem seiva ali ainda. No momento do corte, a bactéria passa ali pra aquela seiva, pra aquela seiva que tá aqui na haste, e contamina a planta todinha, tá bom? Não corta. Deixa a natureza... A natureza se encarrega disso. Faz, sabe? Não, não... Leonice Cortez. Ah, porque eu falei que eu não gosto de cortar as minhas plantas. Eu não gosto de cortar minhas plantas. Se você não gosta de cortar suas plantas, como é que você faz muda? Não faz. Ó, assim, são casos e casos, tá? Meu bem, Leonice Cortez. Existem casos e casos. Por exemplo, aquela minha rainha da canastra, aquela catileia valquiriana, rainha da canastra, eu estava falando que ia fazer um corte dela. Por quê? Porque ela é uma planta, na condição que ela tá ali, ela vale quatro, cinco mil reais. Entendeu? Então, eu não tenho como comprar uma outra planta daquela. Tem. Mas, assim, é cara demais, entendeu? Então, ali eu posso cortar, tomando o maior cuidado do mundo, esterilizando, colocando a faca no fogo lá por dois, três minutos, e fazer um corte, selar. Mas, assim, é um risco, entendeu? Mas, eu não corto as minhas plantas. Eu gosto das minhas plantas assim, ó. Em torceradas, tá vendo? Eu gosto dela cheia, grande, que eu tenho um olho enorme, assim, ó. Eu gosto dela gigantesca, grande, arrastando pelo chão, como vocês veem aqui minhas plantas, minhas vandas gigantescas. Olha aqui, ó. Vanda com três bebês. Ó. Eu gosto de planta assim, torcerada, entendeu? Então, eu não corto. Não corto. Só se for necessário mesmo. Na maioria das vezes, como é que eu faço muda? Eu não faço muda. Na maioria das vezes, nas exposições, eu compro as plantas assim, ó. Adolescentes e às vezes adultas. Já florida, como essa daqui. Tá vendo, ó? Esse dendróbio... Primolino. Esse dendróbio primolino. Eu compro ele assim, planto, tiro daqui, planto numa madeira e tal, não sei o quê, deixo ele lá no ano seguinte, eu revendo. Entendeu? Mas, eu não corto mesmo. Eu não gosto de cortar minhas plantas, não. Eu gosto de planta grande, grossa, gigantesca, arrastando pelo chão. Tá? É uma vez ou outra que eu faço uma muda. Uma vez ou outra é que eu faço uma muda. Quando ela tá tomando proporções assim, tomou conta da madeira inteira, como é o caso dessa daqui, ó, ela já deu voltas na madeira inteira. Entendeu? Aí, se ela brotar a ponto de ficar pendurada, eu vou lá e corto. De outra forma, não. E Holanda Rosa, qual o adubo pra florescer? O meu. O... Moá. O meu, meu bem. O adubo pra florescer é o meu. Você não vê não aqui o resultado? Não tem melhor no mercado. A melhor forma de você... É a melhor forma de você fazer com que sua planta floresce é dar a ela a luminosidade correta. Entendeu? É o fator principal. É a luminosidade. Entendeu? Se ela for monofolhar e achar a aparência de cansada aqui, é cansaço mesmo, viu? Porque dá exposição pra cá. Meu Deus. Então, assim, dá a sua planta a luminosidade correta. Por exemplo, se ela for uma catelea monofolhar, bota ela no sombretto de 70. Se ela for bifolhar no sombretto de 50. Se ela for um cataceto no sombretto de 20, 30. Entendeu? No sul, dá até pra ir a céu pleno. Se ela for uma catelea gutata, 20, 30. Por aí vai. Você vê aí a planta e dá a ela a luminosidade correta. Ela vai florescer. Você usando adubo ou não, né? Porque eu vendo que vou falar pra você sua planta só vai florescer se você comprar meu adubo. Não. De forma alguma. Entendeu? Ela vai florescer independente de qualquer coisa. Mas, se você adubar sua planta, ela vai se sentir segura pra emitir uma floração abundante e duradoura. Entendeu? Porque aí tem energia suficiente dentro dela pra ela segurar e pra ela meter flor pra fora. Bora mostrar a floração? Bora. Eu mostrei essa planta, essa cold linda. Olha só. Que coisa linda. Maravilhosa. Lá atrás no quintal ele disse que tirava ela uma teia de aranha. Pra você ver que o inseticida sistêmico ele não é tão agressivo. Porque tem insetos lá atrás fazendo polinização na abraçávola e a aranha aqui. Você viu uma teia de aranha? Pois é. O inseticida sistêmico o que a gente usa pra essas plantas ele não é tão agressivo assim não, tá gente? Olha só. Que coisa linda essa gold maravilhosa. Muito bonita. E eu mostrei ela lá atrás e disse que trarei ela aqui pra frente pra que vocês vissem ela assim, ó. Bem de pertinho. Muito bonita. Uma planta super simples. Grudadinha aqui na madeira ao enraizamento. Uma planta que tá comigo o quê? Há três meses? Foi só isso aqui. E agora, ó. Tá tomando proporções gigantescas. Gigantescas. Gigantesca. Ó, o enraizamento tomando conta do sanção do campo. E eu tenho o sanção do campo pra vender, tá? Pra mandar pra você. Vocês sabem disso, né? O tronquinho de sanção do campo custa dez reais. Dá pra mandar uns dez pra você aí onde você estiver. Também gostaria de mostrar pra você a minha a presente também a minha falenopse panda que o Gustavo Góes do canal planta... O Gustavo Góes do canal Falenopse Mania o plantar e colher é do Rogério Rios. O Gustavo Góes do canal Falenopse Mania mandou pra mim. Ele me mandou uma caixa há uns dias atrás e me mandou duas falenopse uma perfumada e mandou esta daqui porque ele fez umas compras lá e eu me apaixonei por isso daqui, gente. Quando ele abriu a caixa aqui mostrou todas as plantas cada uma mais linda que a outra eu me apaixonei por essa daqui. Olha, falenopse panda ela é branca e manchada de vermelho aquela... pra quem gosta de filme de terror sabe? Tem aquele buquê de flores brancas na sala e dá uma facada sangue pra tudo quanto é lado. Pronto. Foi o que eu lembrei de filme de terror. O Massacre da Serra Elétrica. Olha só. Era pra ser chamada disso. O Massacre da Serra Elétrica. Não é porque pintou mesmo. Olha, dá a impressão que é umas gotículas de sangue. Misericórdia, Adriano. Que imaginação foi essa? Foi o que eu pensei agora. Não vou mentir. Nós somos amigos. Eu posso falar. Olha só. Ela é toda branquinha manchada de vermelho. Tá desabrochando. Ele me mandou assim pra eu apreciar. Coloquei numa cuia e coloquei um substrato casca de cajá pinos porque essa planta gosta de umidade numa cuia porque ela, sabe? Ela vai crescer vai ficar bonita. E vai pra sombra porque falem enópolis gosta de sombra. Vocês sabem, né? Falem enópolis gosta de sombra. Zero sol pra ela, tá? Só luminosidade. Quando eu falo em sombra eu não quero dizer que você bota ela dentro de casa, não. Ela pode ficar na varanda. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Ah, tem uma outra linda aqui, lindíssima que eu vou mostrar no final depois que a gente plantar pra segurar você aí de novo. Matar você de curiosidade que você é curiosa. Vamos lá. Como o próprio tema do vídeo sugere nós vamos duas formas de plantio pra mesmo gênero de planta. Olha aqui. Dendróbio Dendróbio primolino tá aqui com a sua floração linda como vocês estão vendo e o ai o só com óculos agora meu Deus essa letra do Ney me poupe Crisotoxo Crisotoxo branco quem viu o vídeo da exposição viram que eu fiquei apaixonado por essa planta a foto dela gigantesca desse tamanho aqui toda florida de branco comprei a mudinha dela tá aqui e ambas vieram plantadas da mesma forma esfagno ambas num vaso de transporte preto com esfagno ó então nós vamos dar duas formas de cultivo agora assim full sem enrolação vamos lá ah tá esse número de watts também é pra comprar casca de cajá hein pessoal essa semana foi a semana que eu mais vendi casca de cajá ó casca de cajá um substrato maravilhoso maravilhoso não retém a umidade então sem muita enrolação ó meu elásticozinho é o elástico de fazer caçola ó tá vendo aquele elástico de fazer caçola pronto é o elástico de fazer caçola então vamos lá vamos trabalhar bora trabalhar vamos plantar primeiro o primolino dendróbito primolino um mesmo a mesmo gênero dendróbito só que de formas diferentes tá vamos lá comprou essa planta ela tá num vasinho pequenininho e esse é o tipo de planta que gosta de umidade e outra coisa quando você planta ele fica assim ó pendurado tá vendo olha só eu vou plantar ele de cabeça pra baixo ok vou plantar ele de cabeça pra baixo os bulbos dele vão virar e ele já estava de cabeça pra baixo aqui ó tá pingando água ele já estava ele fez uma curva assim ó ele vai ele procura ele mesmo procura o sol tá então o que a gente tem que fazer nada tem que fazer nada só tem que tirar ele daqui ó como ele vai ser plantado na madeira olha só olha olha pra isso palha de arroz carbonizada palha de arroz carbonizada e musgo o que é que eu vou fazer aqui? nada eu só vou pegar ele ó e plantar na casca de cajá nessa versão maior que já vem com pendurador só isso mais nada eu vou colocar ele aqui ó de cabeça pra baixo não vou fazer nada só vou amarrar Adriana não vai tirar o torrão? não, não precisa porque como não tem essa barreira então a água vai escorrer tranquilamente vou botar ele aqui não, vou botar ele desse lado aqui ó vou botar ele aqui e prender Adriana, pelo amor de Deus você não vai fazer isso só isso me segurou só isso gente ó vou fazer assim ó vou dar o que? dez voltas eu vou até cortar já o cordão porque senão isso vai me atrapalhar usando a tesoura tramontina essas lâminas aqui afiadíssimas na minha boca pronto só vou fazer isso ó não precisa tirar o substrato não precisa tirar o substrato que veio é musgo musgo com palha de arroz carbonizada ó só isso aqui o elástico é bom porque você não precisa chamar ninguém bota o dedinho aqui você nunca mais vai levar nunca mais ninguém vai levar a dedada depois que começar a usar o elástico ó nunca mais porque o pessoal de casa não curta esse lance de jardim entendeu? então quanto mais você facilitar a sua vida melhor não precisa ficar chamando olha o eburne ah a propaganda do eburne eu tenho eita o agraeco eburne eu tenho eu tenho o agraeco eburne ainda dois de sobra tá pessoal o agraeco eburne custa duzentos reais e o frete já tá incluso tá bom? olha só prontinho tá plantado ó sem trabalho nenhum aqui eu vou molhar todos os dias e aqui ele vai viver feliz para sempre e as hastezinhas o bulbo já tá virando para cima procurando o sol deixa que ele mesmo procura o sol tá? você não precisa essas bulbas novas aqui que estão nascendo ele vai fazer uma curva ele vai procurar o sol deixa ele fazer isso sozinho tá? tá plantado o nosso mocinho e ponto final esse aqui está plantado uma forma diferente agora nós vamos fazer dezoito minutos perfeito olha só esse eita aqui a a placa de identificação deixa eu botar aqui para não misturar as coisas né? esse primolino pronto e agora o crisotóxico ó cá vamos lá a mesma coisa tá? a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte eu vou colocar ele no vaso sofisticado por quê? porque aqui nesse vaso junto com a casca de cajá é a mesma coisa que está na madeira não tem diferença nenhuma não tem diferença não tem diferença aqui pelo que eu estou vendo aí eu vou colocar aqui um cento uma camada de casca de cajá uma camada ó mesmo gênero plantado de forma diferente eu vou colocar um centímetro um centímetro não uma camada entendeu? vou forrar o fundo pronto reserva aí eu vou desenvazar ele ó só ia dar uma apertadinha e puxar pega assim ó não toca nesse aqui não que isso aqui ainda está muito sensível tá? pronto esfagno brita no final eu aqui não preciso desse esfagno todo aqui neste caso eu vou tirar pouco mas vou tirar ó fazendo assim ó vou tirar principalmente essa camada grosseira e o esfagno que tiver grudado na raiz você deixa vamos dizer assim eu vou tirar 80% quando eu tirar esse esfagno é que eu vou ter mais ou menos a noção a ideia de quanto de casca de cajá eu vou precisar ali pra completar pra dar a altura certa porque ele tem que ficar na altura certíssima do vaso ó tô tirando tem muitos esfagno não tem necessidade desse esfagno todo isso aqui poderia ir pra madeira? poderia ir pra madeira mas é só pra que você veja que no vaso ele também vai olha o enraizamento da planta perfeito as plantas do ney são top demais ele toma muito cuidado com isso daí o bicho é dorado ó pronto isso aqui foi o segundo torrão esse aqui já foi o primeiro de quando ele era criancinha bebezinho então esse primeiro eu vou deixar eu não vou desmanchar essa trama aqui de raízes não vou desmanchar ó então eu tenho essa altura aqui pra trabalhar se eu colocar ela aqui dentro eu vou ver que ele vai ficar muito fundo ó então eu vou fazer mais um andar de casca de cajá ó só pra me dar altura eu vou botar aqui e pra mim está perfeito ó então vamos trabalhar né esse musgo reserva vamos pra cá pronto eu construí uma segunda altura aqui da casca de cajá vou começar um tipo de planta que ó brota pra um lado brota pro outro então eu vou centralizar ele eu vou colocar ele no meio assim ó pronto no meio no meio ó pra garantir que essa planta não vai ficar balançando nós vamos usar um palito ó eu vou só atravessar o danado do palito e apertar ele pra baixo pra segurar esta beldade com calma pra não machucar a planta foi pronto ó pronto a planta tá segura corta o recesso e agora ó agora ela tá firme e agora eu só vou precisar mesmo completar com a casca de cajá ó essas lacunas aqui essas brechas aqui do lado e eu vou botar uma versão os menores pedaços só pra ficar bonitinho e é a mesma coisa que tá na madeira tá gente é a mesma coisa que eu fiz no outro só que aqui tem o vaso como essa é uma planta que cresce em tolcera então ela vai ficar linda então ela vai ficar linda aqui dentro e daqui a um ano mais ou menos provavelmente com a quantidade de adubos que eu uso ela vai florescer e você vai ver floração dela comigo isso é muito grande 22 minutos de vídeo gente o que que tá acontecendo com o tempo hein olha só pronto tem menorzinha tem pequenininhas aqui só pra fechar eu não vou ter problema aqui com umidade porque aquele primeiro torrão só tem raiz esse vaso é bem vazado aqui só mais uma ó a gente vai preenchendo assim como se fosse um quebra-cabeça só pra ficar bonito aqui cabe outra esse é o tipo de substrato que você não precisa se preocupar ele não vai apodrecer não vai danificar a sua planta ó pronto o mesmo gênero plantado de duas formas diferentes e super fácil eu o primolino eu só fiz tirar do vaso e como ele vai ficar pendurado assim sem nada ao redor então eu deixei as raízes já estavam tomando conta ali do esfagno e da palha de arroz carbonizada ele vai ficar aqui penduradinho ó bonitinho de cabeça pra baixo é de cabeça pra baixo mesmo tá? pra evitar que essas hastes se quebrem ela na medida em que ela for levando sol ela vai subindo como essa planta não levava tanto sol porque ela chegou agora aqui do nordeste então ela tava toda retinha como eu coloquei ela aqui na beira da varanda porque ela não pode quando você leva uma planta da exposição pra sua casa você não pode colocar diretamente no quintal não tá? ela tem que ficar mais ou menos um mês ali na beirinha da varanda sentindo se acostumando com aquela temperatura então ela tá aqui mas mesmo assim na beira da varanda ela já deu uma inclinada pra cima procurando a luminosidade porque ela sabe que gosta de luminosidade então ela foi plantada nessa lasca de casca de cajá nessa versão maior que eu tenho pra vender também e ela vai ficar assim pendurada rústica olha só muito bonitinha não dá trabalho não vai apodrecer e você não vai perder sua planta essa foi uma forma de plantio e a outra foi esta daqui que é basicamente a mesma coisa até porque eu vou colocar o pendurador eu só fiz mesmo fazer uma altura botei a planta em cima tirei esse esfagno ó pra aqui todinho esse esfagno aqui é necessário pra esse transporte que eles fazem de lá pra cá tá gente? tem gente que diz assim é muito esfagno é pra matar a planta não é é porque eles passam 4 ou 5 dias dentro de um caminhão então eles precisam de muita umidade pra não ter que estar parando e molhando planta então eles botam muito esfagno mas quando a planta chegar aí na sua casa quando você levar ela pra sua casa a primeira coisa que você tem que fazer é replantar a sua orquídea então como vocês viram aquele maranhado aquela trama de raiz tava lá dentro no primeiro musgo deixei não mexi só mexi no musgo no segundo plantio dela na segunda etapa da vida dela e essa aqui é a terceira etapa da vida dela foi o que eu fiz coloquei ela aqui na casca de cajá no vaso sofisticado passei o palito pra segurar a planta porque ela não pode ficar mexendo e completei as lacunas com casca de cajá ficou bonito arrojado e aqui ela vai viver por muitos anos entendeu vou meter adubo nela plantada e agora como prometido deixa eu mostrar essa beldade 25 minutos perfeito deixa eu mostrar um defal ui Jesus olha só pra isso olha pra isso um metro de raízes saudáveis olha pra aqui olha que coisa linda olha 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 pra isso daqui gente existe um negócio desse um defal de supermercado olha pra isso deixa eu ver se a gente faz uma foto assim linda olha pra isso prontinho olha que cor lindíssima lilás clarinha 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 olha pra isso aqui pronto olha que cor gente que coisa maravilhosa olha só eu vou até fazer outra foto assim pra ver qual é a melhor cadê assim prontinho uma planta que foi colocada aqui na só na madeira gente olha só ó nem dá pra ver mais uma madeira de tão enraizada ela tomou conta olha pra isso Adriano o que a gente faz pra ter essa quantidade de raízes você tem que adubar a sua planta porque se você não adubar a sua planta ela vai enraizar vai ela vai brotar vai ela vai florescer vai mas não nessas condições pra que isso aconteça é preciso que você tome cuidado com a sua planta tem que usar um adubo bom eu vendo um kit de adubo com cinco produtos cinco produtos uma alimentação completa pra suas plantas tá bom? entre em contato comigo que eu mando pra você esse kit de adubo eu mando pro Brasil inteiro em qualquer lugar do país onde você esteja essa mercadoria vai chegar aí na porta da sua casa olha pra isso que coisa linda uma planta ela tem que enraizar dessa maneira porque é através das raízes que ela faz a absorção de nutrientes vocês sabem já conversamos sobre isso né um denfal de supermercado mas que toma uma proporção vocês viram aquele meu com seis hastes florais? pois é isso são iluminação correta e água no dia certo dia sim dia não porque ele está na madeira e adubação semanal gente eu vou me despedir de vocês agora vou ficar aqui nesta tarde gostosa finalzinho de tarde desejando pedindo a Deus pra aquele isso aqui é mancha é adubo que gruda vou pedir a Deus pra que ele tome conta dessa sua família pra que ele abençoe esse seu lar e pra que ele traga muita saúde porque depois da saúde a gente conquista as outras coisas a primeira o mais importante é a gente estar bem de saúde tá então eu vou desejar pra você muitas felicidades e que assim a paz reine aí na sua casa um beijão e você sabe você não está só viu se você precisar de ajuda você pode contar comigo você não está só tchau 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 tchau